...para dar nome às festas proibidas. E a nossa equipe, com exclusividade, teve acesso ao grupo de um desses eventos, antes mesmo dele acontecer. A polícia militar foi chamada, mas parece que não adiantou, e a festa aconteceu sem nenhuma interrupção. Olha só. Vídeos mostram os preparativos para a clandestina da tropa GL, nome dado a um evento proibido por conta da pandemia. A resenha contou até com um anúncio divulgando o horário, o endereço e outros detalhes da festa que rolou nesse fim de semana no Vale do Jatobá, região do Barreiro. No cartaz, mostra que mulheres não pagavam para entrar. Já os homens deviam levar uma quantia em dinheiro e bebidas. No grupo do evento Proibidão, criado pela internet, mais de 200 participantes comemoravam a fugidinha do isolamento. É hoje, gente. É hoje. É só colar. Tá ligado que nós malas, né? Tá ligado que é nóis sempre. Daqui a pouco eu tô chegando. Mensagens trocadas por aplicativo mostram que bebidas seriam vendidas no local. Às 11 da noite, fotos anunciam que a clandestina já estava acontecendo. Um dos integrantes, às duas da madrugada, pergunta se ainda estava rolando. Outro responde dizendo que sim e manda um vídeo. Pelas imagens, é possível ver que a todo momento, bebidas, drogas e até uma arma eram ostentados na resenha que movimentou a noite dos furões. Com exclusividade, a nossa equipe teve acesso ao evento antes mesmo dele acontecer. A polícia militar foi acionada, mas a festa acabou acontecendo sem nenhuma interrupção. Isso é crime. Isso é... movimentos... movimentos produzidos por pessoas criminosas. Quem adere a uma festa dessa criminoso, que é um lugar frequentado ou patrocinado por criminosos. Tá ali droga, tá ali... O menor crime é a aglomeração. Muito bem, Dani. O menor deles, a menor infração é a aglomeração. Eu não vou comparar esse episódio com nenhum outro, porque ele é... Isso é crime. Crime, crime, crime mesmo. Crime na acepção de trafo de drogas. Ah, posto de armas, posto de armas. Isso é crime. Eu não vou comparar com outra coisa, não. Tá? Então, eu espero muito. E aí, a gente começa a perceber o quanto é necessário o investimento maciço nas forças de segurança para que eventos como esse possam ser combatidos pela Guarda Civil Municipal, que a Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte está indo ou irá nos estabelecimentos comerciais onde pais de família e mães de família tiram sustento dos seus filhos. Mas por que a Guarda Civil não foi até lá? O governador diz que vai empenhar a polícia também no combate direto às pessoas que estiverem sem máscara. Por que a polícia não foi até lá, militar? Nós tivemos notícias prévias de que a festa aconteceria. Por que a polícia civil investigativa não foi até lá? Eu respondo pelos três. Porque não tem contingente o bastante, não tem investimento o bastante, não tem pessoas para poder estarem em todos os lugares onde os delinquentes estão. Não é fazendo meia culpa nenhum dos três, não. Mas é verdade. Não se investe nas forças de segurança. Há muito tempo não se faz isso. E aí nós nos tornamos cada vez mais um país de desobedientes. E damos ênfase a isso. Esses jovens aqui não estão nem aí para sua mãe que tem problema com morbidade, não. Talvez ela comemora a morte da sua mãe lá no funk também, aí no bailão. Tá? Esse fato aqui eu não comento não. Para mim é crime, criminoso, para mim tem que ir para a cadeia. E entre as notícias mais lidas do site Estado de Minas está. A polícia...